Olá, galera! Aqui é a Rio e o Professor Mais um Game divertido pra vocês, meu povo! Estamos aqui na casa da Scary Teacher, professora malvada, a Miss T, a véia! Ela mesma, gente, porque a gente tá descobrindo uns bugs incríveis e inesperados aqui no canal. Galera, da última vez, quem não viu, por favor, vai aí na Pop Tart que a gente achou aqui. Gente, a véia, simplesmente, ela virou de costas. Foi um bug muito top. Ela virou de costas e não tomou torta na cara. Só quem tomou foi o Francis. A gente conseguiu bugar a véia demais nessa fase. E a cada fase a gente tá descobrindo bugs, fazendo ela virar amiga, descobrindo passagens secretas. Muito topzera, não pode perder. Tô ensinando tudo aqui. E hoje a gente vai pra essa fase daqui, galera, que é a Wait For It, que quer dizer se pese para isso, galera. E a Véia tá bem magrinha, tá com o corpo todo, assim, jovem, né? Parece que ela é Miss. E como essa fase se passa na esteira, eu vou deixar de palavra secreta esteira, beleza? As primeiras pessoas a comentarem esteira vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão! Cadê o likezão? Deixa o likezão aí, galera. Comentou esteira? Aproveita aí do lado do nome Renatinha Games. Se inscreve no canal, galera. E ativa o sininho, porque senão você não consegue receber os meus games. Tem que clicar no inscrever-se, clicar no sininho, não paga nada. E aí você recebe os games, beleza? Então, bora pro game! Então, bora lá, galera. Como eu falei aqui, gente, a gente não vai tentar vencer a fase, beleza? A gente vai tentar bugar a fase. É diferente, beleza, galera? Então, vamos bugar primeiramente com uma armadilha aí na esteira. Essa fase é muito fácil, muito simples. A gente tem que pegar o alicate pra poder cortar os fios ali. E precisa também, acho que, de uma chave de fenda, que eu acho que tá no porão, galera. Não lembrou certo, mas a gente vai achando aqui, beleza? E aí eu vou começar com o bug da armadilha. Então, bora lá. Já vou pegar a armadilha aqui. E eu já vou pegar o alicate, que eu acho que é o vermelho que a gente precisa usar. Beleza? Alicate. Armadilha. E vou lá pro porão, pra gente conseguir pegar também a chavinha de fenda, galera. Eita, que a véia já tá vindo aqui, hein? Ô, lasqueira! Eu queria ir pro porão, véia. Vou pegar aqui o martelo pra gente ir pro porão por fora, galera. Só pra não lascar tudo aqui. Que a véia tá lá, tá muito atenta. Então, vamos no porão por aqui. A gente já pega o que precisa. Que eu acho que está aqui, galera. Vamos pegar essa armadilha aqui. Ô, meu Deus! Do céu, Renatinha! Tá dando uma de nubezinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E eu espero, galera, que a gente realmente só precise de um alicate. Porque às vezes quando tu usa, some, né? Aí você precisa de dois. De um alicate e de uma... Ah, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Aqui, ó. Um alicate e uma chave de fenda. Beleza. Vamos ver onde a véia tá, pra ver se dá pra eu subir por aqui. Eita, ela tá descendo aqui. Meu Deus! Meu Deus! Minha Nossa Senhora! Meu Deus do céu! A véia veio atrás de mim. Ô, minha Nossa Senhora! Me deixa viver, véia! Ô, véia! Me deixa viver! Gente, a gente não vai... Não tá aqui pra isso, né? Pra passar a fase, etc. Mas tem que fugir da véia. Senão ela pega a gente. Ela tá travadona lá embaixo. Nem sei onde ela tá, gente. Ela tá igual uma malucona. Ela tá subindo. E agora a gente vai subir aqui. Beleza. O que que eu vou ver aqui? Eu vou ver qual que a gente precisa cortar. A gente precisa cortar o vermelho, que é o de parar. E o verde flúor, né, neon. Que é o de ficar mais lento. Beleza. Então, vamos abrir aqui. Antes de pôr a armadilha. Vamos abrir. O vermelho. E o verde flúor. Ih! Lascou. Ué! Acabou o alicate. Vamos precisar de outro? Ô, meu Deus do céu! Onde tem outro alicate desse, meu povo? Agora lascou. A gente precisa de outro alicate desse pra poder cortar ali, porque o alicate sumiu. Ou será que só um vai? Não, a gente tem que cortar esse daqui também, de ficar mais lento. Mas vamos fazer o seguinte? Vamos tentar bugar com a armadilha aqui? Depois a gente vê isso do alicate. Vamos tentar deixar já a armadilha aqui, que eu acho que já assim a gente já buga. Ó, ela vai chegar aqui. E vamos ver. Eu vou deixar a armadilha ali, porque eu acho que mesmo fazendo a fase errada, a gente vai conseguir o bug, tá, galera? Agora, onde está esse outro alicate? Será que tá aqui? Eu não vi. Será que tem outro alicate vermelho aqui? Eu não vi. Mas eu acho, galera, que a gente já fazendo daquele jeito, já vai dar certo o nosso bug. Eu acho. Enquanto a gente vai procurando, eu acho que... Ih! Onde ela caiu? Foi lá já? Não, gente. Será? É! A gente tinha que ter colocado mais em cima, galera. Ó, vamos esperar que ela vai descer. Aí a gente ajusta a armadilha. Como eu falei pra vocês, já ia acontecer, ó. Vamos esperar ela descer. Ela vai descer. Quando ela estiver bem lá na porta, a gente ajusta a armadilha e põe em cima da esteira. Beleza. Vamos lá, ó. Vou colocar a armadilha em cima da esteira. E eu acho que vai funcionar. Mais, mais em cima. Mais pra dentro, Renata. Aí. Acho que agora vai funcionar. Beleza, galera? Enquanto isso, vamos procurando o outro alicate pra depois a gente tentar fazer da forma certa. Eu não sei. Cadê o outro alicate? Se fica escondidinho aqui em algum canto. Tô meio ceguinha. Cadê esse alicate, galera? Aqui não tá. A gente tem que depois ver aonde tá esse outro alicate pra gente fazer a fase da forma certa e bugar ela da forma certa. Vamos ver. Tudo testando, né, galera? Mas eu acho que mesmo da forma errada vai dar certo. Vocês entenderam, né? Acho que mesmo da forma errada a gente vai conseguir bugar ela, galera. Será que é tesoura? Acho que não. Aqui é a cola invisível, né? Não vai me adiantar de nada. Aqui não tem alicate. Aqui também não. Ela já tá indo lá pra... Pra academia. Então eu acho que já vai dar um bug ali. Quer ver, ó? Quando ela for subir na esteira eu acho que já vai bugar. Onde ela tá? Ela tá indo pra lá. Eu acho. Ou ela tá pra cá? Gente, onde ela tá? Ela tá pra lá. Ela tá pra lá. Ela vai chegar na academia agora, galera. Vamos ver se já vai bugar dessa forma que a gente fez. Mesmo fazendo a fase errada, né? Que ela conseguiria parar a esteira. Vamos ver, ó. Ela vai subir na esteira, ó. E agora? Olha! Olha, galera! Já conseguimos fazer um bug! Olha isso! Ela tá suando, suando muito. Mas não tá correndo. Não tá acontecendo nada. Olha! Galera! Ela tá muito bugada, galera! Aí agora o que a gente vai tentar fazer? Agora vamos tentar fazer a mesma coisa. Porém, completando a fase pra ver se dá um bug diferente. Bora lá! Bora lá, galera! Vocês viram bem onde eu deixei a armadilha, né? Tem que deixar a armadilha ali bem perto da onde liga a esteira, galera. E agora eu vou fazer a mesma coisa, só que completando a fase certinho. E vamos ver se ela buga de uma forma diferente. Ela bugou que mesmo suada... Mesmo suada? Mesmo parada, ela ficou suada, gente. Foi muito louco. Vamos ver se agora vai funcionar. E eu tenho mais uma tática ainda, hein, galera? De tentar virar amiga dela. Porque o que eu vou tentar fazer, gente? Eu vou tentar depois correr pra porta. Então vamos lá, galera! Primeira coisa que eu vou fazer... É pegar o alicate aqui. Né? Que a gente precisa. Ah! Eu vou mostrar... É, ó. Pera aí. Vamos pegar o alicate. Eu acho que eu sei aonde está o outro alicate, galera. Vamos ver se tá aonde eu tô pensando que tá. Eu acho que ele pode estar aqui, ó. Eu acho que ele pode estar aqui desse lado. Porque aqui tem uma mesa de ferramentas. E eu acho que eu já vi algum alicate aqui. Aqui, galera. Beleza. O outro, gente, eu vou comprar. Porque já mostrei pra vocês onde tá. Tá no porão, beleza? Só pra facilitar aqui, ó. Já mostrei pra vocês onde tá. E aqui a gente não tá tentando passar a fase. A gente tá tentando fazer o bug. A armadilha também vou comprar. Só pra ir mais rápido. Afinal, tô cheia da grana aqui. Tô ostentando na véia, né? Ó. Beleza. Então, vamos lá, galera. A gente abre aqui. Beleza. A gente vai fazer o verde. Vai mais pra pertinho, Renatinha. O verde. E o vermelho. Vai, vermelho. Beleza. Agora eu vou comprar a armadilha, galera. E no próximo bug a gente vai tentar virar amiga dela. Beleza. Vou colocar a armadilha aqui, ó. Eu espero que ela não esteja vindo. Aqui. É bem onde a gente tem que colocar. E vamos ver se vai dar um bug diferente. Beleza, galera? Como eu vou tentar virar amiga dela na próxima? Eu vou tentar correr dessa sala pra sala da academia. Quando ela entrar. Beleza, galera? Não sei se vai ser fácil, mas a gente vai tentar. Beleza? Na próxima, ó. A gente tenta já deixar aqui e ir lá pra sala da academia. Vamos lá, galera. Ó. Ela tá indo lá pra sala da academia. E eu não sei se eu vou conseguir virar amiga dela. Mas que vai dar um bug agora, vai dar um bug. Então, vamos deixar ela entrar. E vamos abrir aqui pra ver se a gente consegue virar amiga dela. Ela entrou. Ué? Eu fiquei do lado errado? Não! Galera, deu um bug diferente agora. Ó. Esse bug deu um bug diferente. Ih! Que doideira, galera. Deu um bug bem diferente agora. E agora, galera, eu vou tentar apenas virar amiga da véia, tá? Que eu quase consegui ali. Me perdi nas portas. Mas vamos tentar o bug da amizade aqui. Bora lá. Bom, galera. Como vocês viram. Então, o bug fazendo a fase errado, deu um bug muito louco. Ela, ao invés de correr, ficou parada. E o bug fazendo a fase certo, deu aquele bug normal, né? Que é aquele bug que fica só os pezinhos dela. Agora, a nossa tentativa vai ser virar amiga da véia. Vocês já sabem onde tá tudo. Então, eu apenas vou comprar tudo e já vou ficar aqui esperta pra virar amiga dela. Beleza, galera? Tem que ser muito rápida. Eu não sei se vamos conseguir. Mas vamos tentar. Belezinha, belezura? Bora lá. Então, já conseguimos dois bugs diferentes. Vamos ver se agora a gente vai conseguir esse bug de virar amiga da véia, galera. Olha lá. Como é que a gente vai virar amiga da véia? Já vou deixar tudo aberto aqui. Ah! Sai pra lá ver. Sai pra lá ver, maluca. Ai, meu Deus, eu tô presa. Se ela vier, eu tô lascada. Não, ela não veio, galera. Não veio, não veio. Vou fechar aqui pra ela não me ver. Vou comprar as coisas aqui. Esse daqui, comprei um. E esse dois, beleza? Belezinha. Vamos ver se ela tá aqui. Acho que não. Mas eu vou esperá-la dar a volta pra gente garantir. Beleza. Entrou em algum lugar? Melhor ainda. Beleza, galera. Vamos finalizar a fase e tentar virar amiga dela. Vamos lá. Abrir aqui. Eu acho que fazendo a fase ou certo ou errado vai dar, hein, galera. Mas vamos tentar. Vermelho. Verde. Fechei. E vou ficar aqui olhando pra ver o momento que a véia vai entrar ali. E a gente entra assim que ela entrar ali, ó. Eu não sei se ela vai ver a gente com a porta aberta. Mas a gente tem que tentar, galera. Porque não dá tempo de abrir a porta. Vamos ver. Tô torcendo muito aqui pra dar certo, galera. E a gente conseguir virar amiga da véia. Beleza. Já tô vendo ali o caminho que eu vou ter que fazer. E quando ela estiver entrando, galera, a gente tem que ir muito rápido atrás dela. Talvez dê tempo. Talvez. Vamos ver. Vamos lá. Mas já conseguimos dois bug top aqui, galera. E vamos ver se agora vai, hein. Ó. Ela tá indo. Acho que vai, hein. Ah, gente. A gente tava na porta. Era pra gente aparecer. Vamos tentar a última vez. Puxando um pouco mais pra frente da porta. Porque a gente ficou na porta assim, galera. Vamos fazer a última tentativa de virar amiga dela ali. Vamos lá. A última, hein. Já conseguimos dois bugs. Já tá valendo. Mas vamos tentar virar amiga da véia. Bora lá. Eu acho que talvez a gente precise ir pra porta mais rápido. Mas eu fico com medo dela pegar a gente. Mas vamos tentar, gente. É a última tentativa aqui. Quem sabe a gente vira amiga da véia. Já conseguimos deixar ela suando sem fazer exercício, né, gente. Ali parada na esteira. Bugada. E vamos ver se agora a gente vai conseguir virar amiga dela nessa fase, gente. Ela lá correndo pro pôster. Eu quero ficar assim. Eu quero ficar assim. E vamos lá. Não vamos equipar. Vamos já comprar o que a gente precisa enquanto a véia sai de lá. Beleza. Vamos deixar a véia sair. Belezinha, belezuras. Vamos deixar ela dar uma volta, né, gente. Que a gente veio muito rápido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá dando uma volta. Porque a gente vai precisar ficar ali, ó. Ah, não tá abrindo. Beleza. Já abri ali pra deixar tudo pronto. E vamos lá, galera. Agora é a hora da gente virar amiga da véia, hein. Vamos ver se vai dar certo. Cortei. Vamos lá. De repente, talvez dê pra virar, hein, galera. Ela tá dançando. Vamos ver se ela vai entrar por aqui ou por lá, galera. De qualquer forma, ó. Tô aqui de olho. Eu não sei se ela vai ver a gente, hein, galera. Espero que não. Assim que ela entrar, a gente tem que ir atrás, hein. Ela tá vindo por ali, ó. Talvez ela veja a gente. Vamos ver. Vamos ver. Tá a música dela dançando, mas ela já parou de dançar tem mó tempão, né. Ai, meu Deus. Eu tô ansiosa, hein. Será que a gente vai conseguir, galera? Será? Ó, ela tá indo. Vamos ver se ela vai passar aqui. Tá chegando lá. Ela vai passar aqui na minha frente. Foi. Ah! Ela pegou a gente, galera. É, não tem jeito. Mas nós conseguimos dois bugstops aí. Valeu a pena, galera. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo game.